Ano novo, Big Brother novo, e acompanhando as tendências da nossa sociedade. Parece que nessa edição do Big Brother 24, tem duas participantes que já não comem carne definitivamente. Olá, que tal? Primeiro vídeo meu do Vegflix esse ano, esse canal que já tem mais de 600 vídeos, o Universo Veg em um só canal, um canal que precisa da sua ajuda para continuar existindo. Então, por favor, compartilhe esse vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo, engaja com a gente, que esse engajamento faz com que o vídeo, o canal tenha mais relevância. E o YouTube fala, opa, esse vídeo, esse canal é importante, vamos divulgar para mais pessoas. Aí a mensagem vai mais longe, deixa seu like, enfim, tudo é muito importante. E falando em alcance, é sobre o tema que eu quero falar hoje com vocês. Vai começar mais um ano, começa mais um Big Brother, Big Brother 24. Eu sei que muita gente não gosta, não se interessa, não quer assistir, mas é inegável que o Big Brother tenha uma capilaridade, assim, um poder de alcance surreal. Tem pessoas que não têm acesso a uma série de coisas que são comuns na sociedade, mas têm acesso ao Big Brother. E por isso, eu, essa é a minha opinião particular, e eu queria compartilhar com vocês, e queria saber de vocês o que vocês pensam disso, Por isso que eu acho extremamente importante que nesse programa tenha uma representatividade vegana. Não é de hoje que alguém começa ou participa do Big Brother. Temos a Hannah, outros que se diziam ovo-lacto-vegetarianos. Tudo isso faz com que a gente fure bolhas. Pessoas que até então nunca tinham ouvido falar na palavra veganismo, Pessoas que até então não entendiam qual era a diferença de vegetariano, vegano, ovo-lacto, pescetariano. Pessoas até que começam a derrubar alguns tabus, alguns preconceitos. Pessoas que começam a entender. Porque no final das contas, todos nós queremos a mesma coisa. Um mundo de paz, de harmonia, sem sofrimento. Mas pra isso, muitas pessoas precisam entender alguns detalhes. Coisas muito simples. O leite que vem da vaca, a vaca é um mamífero, precisa estar grávida. Puxa mesmo! O ovo da galinha, não tem sofrimento. Sim, tem sofrimento. A gente explica aqui, a gente explicou aqui no canal. Mas enfim, vamos aos personagens desse novo Big Brother 24, que não comem carne. A primeira delas é Asmin Brunet, que há um pouco tempo, eu lembro dela se rotular, se dizer, vegana. Mas, dei uma pesquisada antes de fazer esse vídeo, parece que ela tá vegetariana. E a outra é a Vanessa Camargo, que sim, essa tá vegana, casada com um vegano, da Dolabella, que inclusive já participou de outros realities. Então, parece que de alguma maneira, a gente vai ocupando uns espaços importantes. Pra falar sobre veganismo. Minha opinião particular é essa, que eu vejo com muito bons olhos, que agora vai ter uma ação de algum patrocinador, vai ter que ter comida com opção vegana. Vai rolar naturalmente esse papo. Porque eu não sei vocês, mas pra mim, todas as férias, pra mim já acabaram, mas começo de ano, virada de ano, Natal, festas, é quase que um Big Brother familiar, ou de amigos, assim. Porque eu vou lá, sendo vegano, e rola um debate, pessoas me perguntam coisas, todo mundo vive esse Big Brother particular, familiar, ou de amizades. E eu volto de lá, fortalecido, e sabendo que muitas pessoas acabam aprendendo algo sobre o veganismo. E tô falando de pessoas da mesma bolha que eu, da minha família, dos meus amigos. Mas agora imagina um programa com essa capacidade, essa capilaridade pra chegar em lugares remotos do Brasil, falando sobre o veganismo. Queria saber de vocês, se vocês assistem Big Brother, se vão assistir o Big Brother 24 agora, se vocês acham que é importante que tenham pessoas veganas no Big Brother, se isso pode ajudar o movimento, ou se vai atrapalhar, criar mais resistências, ou se de repente agora vai começar a assistir o Big Brother só pra torcer pra pessoa vegana. Pra olhar na prova de resistência e falar nossa, a pessoa é vegana, ela resiste porque ela é vegana. Ou olha, prova de memória, é inteligente, a B12 tá em dia. Enfim, eu acho que de uma maneira geral é importante pra gente mostrar que vegano não é um ser extraterrestre. É mais um humano que conseguiu quebrar esse vidrinho, passar esse obstáculo da nossa barreira social, dessa imposição que a gente tem familiar de Natal comer peru, não sei o que, bacalhau. Entender que os animais são sencientes e que propagar essa mensagem a gente pode ressignificar o presente e o futuro pra um mundo muito mais justo pra todos nós. Queria saber a opinião de vocês e é isso. Vegflix, universo veg em um só canal.